Oi mãe, oi Lidy, oi Liene, eu estou aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, dizer que infelizmente eu não vou poder cair no Natal agora no ano novo, porque eu vou estar aqui trabalhando e o meu serviço me impede de cair, mas eu desejo um ótimo Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, que no próximo ano tudo, tudo possa ser melhor do que foi em 2010, e eu estou com muita saudade, eu amo muito vocês. Feliz Ano Novo